Olha, nós vamos trazer agora uma reportagem que causou muita comoção não só aos familiares. Eu considero a todo o Piauí e aonde essa reportagem pôde chegar pelo Brasil. Nós vamos mostrar o velório de um comerciante que foi assassinado ao entregar uma água a uma cliente às 11 horas da noite em uma tentativa de assalto. A família está consternada. O delegado Francisco Costa Barreta também dá seu depoimento sobre o caso. Coloca na tela. E as pessoas foram ao velório do comerciante Domingos José dos Santos Filho, vítima de latrocínio no residencial Nova Estrela, que fica próximo do Pacto Sul. Dona Elisângela, esposa de seu Domingos, está em choque. É uma dor tão grande que só sabe quem está dentro da situação. A gente nunca imagina que isso vai acontecer com as pessoas próximas a gente. Saiu para fazer a entrega. Quando chegou lá no portão, tocou a campainha. A mulher viu que era ele e entrou para dentro de casa para pegar o controle para que a pessoa adentrasse a casa. Ela disse que quando voltou, ele já estava lutando com dois indivíduos e ouviu um disparo de arma de fogo. A vítima foi ofendida com um disparo de arma de fogo à altura da axila esquerda e veio a óbito no local. Ele trabalhava muito, gente, foi muita injustiça o que fizeram com ele. Ele era um trabalhador, ele era uma pessoa que sabia desenrolar, resolver as coisas. Muito atencioso, muito calmo também. Ele era uma pessoa que não mexia com ninguém, muito bom. É um trabalhador, foi muito injusto o que fizeram com ele. Esta outra familiar da vítima encontrou forças mesmo com o sentimento de perda. Fica saudade e ele perdeu a vida por uma coisa banal, pelo celular, pela moto que não conseguiram levar, pela coisa que ele lutou para trabalhar. E hoje a gente sabe, por mais que o bandido seja preso, ele vai passar sete anos, sete anos não paga. O seu Domingos deixa a esposa, os irmãos e um filho. O corpo dele será enterrado no povoado Cacimba Velha, aqui em Teresina. A vida dele não vai voltar, mas o sentimento de quem hoje está aqui do outro lado é que mude as leis, porque é triste. Nós cidadãos pagamos a estadia dos bandidos na delegacia, nas penitenciárias e a família perde, porque muitas vezes ele era essencial, ele era a base na família dele. Uma pessoa, um trabalhador, no exercício da sua profissão, perde a vida para um meliante que fica aí a roubar. Mas assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho como policial civil, que é investigar, identificar e prender esses criminosos. Olha, você vê aí um depoimento muito forte, e você imagina a experiência e a vivência de um delegado como Francisco Costa Barretta, que vem aí desde a época do combate ao crime organizado no Piauí, o quanto ele já vivenciou e já, infelizmente, teve que agir em situações como essa. Mas quando ele ressalta que cada perca de um trabalhador, de uma pessoa honesta, de uma pessoa que optou pelo lado bom da força, porque eu sempre falo, sempre existiu e sempre vai existir o lado do bem e o lado do mal, você precisa se posicionar, você precisa saber onde você vai ficar, né? É muito triste. É uma dor que perpassa a dor da família, que atinge a todos nós, enquanto imprensa, aos policiais, ao judiciário, ao Ministério Público. E, realmente, o nosso Congresso Nacional precisa tomar atitudes drásticas contra o crime. E quando eu falo contra o crime, não é apenas contra o tráfico, facções, mas a possibilidade de alguém pegar uma arma para cometer um crime contra outra pessoa. É muito importante. Obrigado.